Boa noite, nobres colegas, mesa diretora, todos que nos assistem essa noite. Eu só quero lembrar de um requerimento que eu fiz em fevereiro desse ano, falando sobre uma ponte que entrava no bairro São Gabriel, lá para cima. E essa ponte, ela não tinha condições de passagem nem para os habitantes que moram para lá, e tampouco a lotação com crianças que vinham e iam nesse trajeto, passavam dentro do rio. E conseguimos que a ponte estivesse sendo implantada. Já há muitos dias estão mexendo nela, só que com problema de chuvas não conseguimos a conclusão. Mas, graças a Deus, aquela comunidade está sendo atendida e ela ficará muito mais... com alento nessa possibilidade de passagem. Também quero parabenizar o Rafael, porque realmente com dedicação e amor que a gente faz as coisas acontecerem. Você, de um projeto de conclusão de curso, você fez com que muitas pessoas tivessem uma melhora nas suas vidas. E isso, sim, é importante a gente fazer. Não só como vereadores, mas como população, todo dia, tentar melhorar a vida e a comunidade da gente. É só isso. Boa noite a todos. Obrigada a participação do pessoal do CDL. Obrigada também a Helio Weber por fazer presente essa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.